Saudações Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui para mais uma atualização da item shop de Fortnite, portanto para o dia 30 de Maio de 2020 e hoje se os meus leagues estiverem certos, se as minhas perspetivas estiverem certas, vai sair o emote do Drake, o Tussie Slide, portanto vamos ver o que é que vai acontecer mesmo, se realmente vai sair ou não, entretanto a temporada foi adiada para o dia 11 e o evento para o dia 6, aí está, aí está, Tussie Slide, aqui como eu vos posso garantir que os prognósticos de Netweb não são errados, atenção que, não, eu não vou adejar, mas quem segue os meus canais possivelmente terá aí um link de quando sairá então a skin da Loser Fruit, portanto o Tussie Slide, aí está, portanto, 500 V-Bucks, não é assim nada de especial, não é bom, mas é do Drake, mas certamente irá sair mais vezes, porque é da série Econ, sim, vou comprar, portanto, já comprei, muito fixe, tem de ser resgatado, está fixe, portanto, deslize no ritmo, e basicamente temos então aqui um emote novo da série Econ de Drake, Tussie Slide, muito fixe, depois temos aqui então o Raptor, o Raptor está de volta à loja, logo de Tester, ou na Optica Royale, tem este estilo Dark, temos aqui também a bolsa do Raptor, 2000 V-Bucks, portanto, este estilo aqui ainda não existe para a versão feminina, como vocês podem ver aqui, então não existe na versão feminina, e vejam bem, temporada 1, é das skins mais elaboradas da temporada 1, e temos então agora a temporada 9, é só quando aparece a versão feminina, bombardeira de assalto, este Glider que aparece um avião, está muito nice, tem 200 V-Bucks, e temos também a piquereta festeiro, ok, uma piquereta que faltava numa das lojas desta semana, totalmente vira-viradão, mas temos então agora aqui neste conjunto, quem está a cá de volta, é o gelatinoso, ok, é o gelatinoso, esta skin assim meio rara, meio rara, meio abstrata, digamos, temos aqui em consequência também tem variantes, basicamente é isto, portanto, é a némona do amiga, amiga ou inimiga do peixeoto, como vocês queiram, temos aqui então também os lagostins frescos e escorregados e 800 V-Bucks, é uma piquereta de coleta, portanto, mas está nice, esta é uma skin mais ou menos. A noutra pilha está de volta, agora aqui numa cena de itens diários, diga-lá à ursa do pesadelo, portanto, tem vários estilos, como vocês podem ver aqui, 4 estilos diferentes, não varia muito em si, principalmente, só na diferença entre o primeiro e o último, mas temos ali uma seleção de 4 para esta skin. Depois, a eletrónica Saks, ok, é um remix para os lobbies, está nice, não é que eu gosto muito, mas possivelmente também irei adquirir, se calhar não agora, mas depois, mas realmente está muito nice. Temos aqui a ação por mola, ok, este poderia ser móvel, era por rico que fosse móvel. Temos aqui também a perseguidora do Pantan, temporada 10, temos também o Glup, que emparam os evitos, temos aqui o Pozo Heroico, como para nascer pessoal, Tentos feedbacks. Continua cá um pouco, então, o Psicopata, que apareceu, então, em Agosto do ano passado, com uma parceria épica, entre Epic Games e também o Boulderlands 3, que foi lançado naquela altura, e temos então aqui o Psicopata, o Claptrap e a Macha Serras do Psicopata. Esta é a loja, então, para o dia 30 de Maio de 2020, grande destaque aqui para o Tessy Slides, e, basicamente, temos aqui uma loja, mais ou menos, com alguns itens de retorno e alguns itens com vários estilos selecionados. Uma oferta especial, o botão Psicopata e o emote do Drake. Se comprarem alguma coisa na loja, não se esqueçam, então, de usar o meu código, que estão-me a ajudar a mim e ao canal, desde já agradeço e, basicamente, é isso. Pessoal, curtam bastante bem o fim de semana, joguem muito, conseguem, então, os últimos desafios, o último XP para conseguirem as esquinas douradas e, sobretudo, divirtam-se, é basicamente isso. Quem tiver que estudar, estude primeiro, ajuda os pais, etc, 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 etc. Quem não tiver, jogue, 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 jogue. Então, NetWeb, mais uma vez, obrigado por terem assistido a este vídeo. Subscreve, partilhe e comenta, deixa aí a tua opinião aí nos comentários. NetWeb, PIS OFF! Arrasem! Tchau! Tchau!